Agora ainda precisa de pagarem para me lerem, é uma coisa maravilhosa. Mas porquê? Porque acho que não mereço. Então, a escrita, o bate na escrita é para quê? É para exorcizar os sentimentos internos, as emoções, as... É o quê? Aquilo que pensamos no mundo? Uma pessoa escreve sem saber porquê que escreve. Ou então por muitas razões, mas não há assim uma razão especial porquê que escreve. E quem lê? Porquê que lê? Isso também não sei, também gostava de saber. O que é que o Pedro Passão se... O que é que o move quando lê? Quando decide ler um livro ou alguma coisa? Pode ser muito... São coisas variadíssimas, não é? Depende do tema, do autor, se quer rir, se quer chorar. É como a vida. São... Porquê é que se vive? Há tantas, tantas coisas e um livro é como um mundo, é como uma vida. A grande diferença de um livro e aquelas outras coisas é que, bom, um pneu é um pneu. Um livro não é um livro. Um livro é uma coisa mágica. É o que faz, o que torna presente o que não está presente. É um mundo. E, portanto, assim como há... Todas as vidas são diferentes, e os livros todos são diferentes, e as razões para os ler também são diferentes, e as razões para os escrever também são diferentes. Não há nenhuma teoria possível sobre o assunto. Pedro, mas... É a minha teoria sobre o assunto. Estes 10 mil exemplares, excessivamente vendidos... 10 mil exemplares, já vi, é uma coisa que enjo quase este... Este cheio de pessoas, é uma coisa brutal. É algo de surpreendente para o mercado português ou não? É muito bom, para uma pessoa que nunca tinha escrito nenhum livro, sim, que não é conhecido, que sou relativamente jovem, se ainda posso dizer assim... Acho que sim. É, aliás, apontado como um dos escritores de nova geração... Sim, são as mais línguas, sim. ...mais conceituados. Como nós temos visto neste jornal, através da sondagem que efetuámos, os portugueses leem pouco, que é uma coisa que já se sabia, retenem pouco daquilo que leem também, e não conseguem identificar os escritores que era suposto conhecerem. Nem sequer camões. Nem sequer camões. Nem sequer camões. Aquilo que eu perguntava, Pedro, é... Não se pode dizer que os portugueses leiam menos hoje do que liam há 50 anos, por exemplo? Será que eles leem... O que é que eles leem, então? O que não devem? Eu acho que o que há é cada vez menos tempo para ler. Deve ser uma questão de tempo, de alocação do tempo. Apenas isso? Deve ser, não sei. Não estudei o assunto, não deve haver... Nunca li nada sobre o assunto, mas deve ser uma alocação do tempo. Há muito pouco tempo para ler. Há muito pouco tempo para viver. O que há é tempo para morrer. Tempo para morrer há de sobra, agora há tempo para viver há pouco. Mas também deve haver pouco tempo para ler. E como também temos pouco tempo para encerrar este Jornal da Noite, Pedro, eu tenho mais uma dúvida para lhe colocar imediatamente a seguir à reportagem que tenho para apresentar já de seguida. Pedro Paixão, conforme se já disse, escreveu o primeiro livro em 1992. E esse passo é seguramente o mais difícil para muitos candidatos a escritores. A publicação da primeira obra é quase um trabalho de Hércules. Dom Quixote, por exemplo, diz que publica em média 3 novos escritores por ano, mas reconhece que todos os dias decide não publicar pelo menos 2 livros, normalmente por falta de qualidade dos originais, de autores desconhecidos que chegam à editora. Um cenário que se repete noutras editoras. A Contexto é uma pequena editora. A esta mesa de trabalho chega todas as semanas um original escrito por alguém que nunca publicou um livro. Ao editor e patrão da editora, como em quase todas as outras, cabe decidir se o original é publicado ou devolvido à procedência. E um editor tenta ler-los, a maior parte. Confesso-lhe que por vezes ao fim de 10 páginas desisti e decidi que não publico. Porque aí há já uma experiência que funciona. E há outros que levam até ao fim a sua leitura. E a maior parte não é publicada, por razões várias nós não os editamos. Quantos é que aproveita por ano para publicar? Não posso ser que aproveite nenhum por ano, mas estou certo que de 3 em 3 anos, ao longo destes 20 anos, publicámos um autor desconhecido. Por ano, esta editora recebe à volta de 50 originais de autores desconhecidos, o que quer dizer que em 150 originais só um vem a público. A média aplica-se nas outras editoras, segundo um critério considerado objetivo. Você lê e percebe que há originalidade, que há uma voz própria, que há um estilo próprio e que há temas tratados de uma forma original. E aí você diz, o público certamente quer dar livros destes. Uma escolha que tem riscos, mas que na contexto já deu grandes resultados com autores como Rita Ferro ou Paulo Castilho, nomes lançados pela editora que vendem e muito. Mas também pode acontecer de recusar-se um futuro grande escritor. O Saramato foi recusado por um editor. Ossos de um ofício de descobridor de talentos que nem sempre é fácil. Pedro Paixão, no seu caso, como é que conseguiu furar o esquema? Como é que surgiu a publicação do primeiro livro? Tenho muita sorte. Para o mau sentido e no bom sentido. Eu simplesmente mandei um manuscrito para o meu editor e passado uns meses, passado uns meses, outro fenômeno a dizer que ia publicar o livro. Ou que eu lhe respondi de imediato, não faça isso porque vai perder muito dinheiro. Ele ficou ligeiramente zangado e disse, não, eu é que sou o editor, é que sei, pronto. E editou e pronto, parece que não perdeu muito dinheiro. E pelos vistos não se enganou. Pedro Paixão, muito obrigado. Eu é que agradeço. E boa noite. Registamos então...